E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael trazendo aí o The Last of Us digital, manual digital, né galera? São aquele... Antigamente quando você comprava com o jogo, vinha aqueles livrozinhos, são os manuals, né? Entendeu? Agora é tudo digital, né galera? Então, mas é a mesma coisa, né turma? Se vocês quiserem ler algum trecho, galera, simplesmente dê pause, beleza? E leia o que vocês precisarem ler. Vou mostrar aqui um pouco o manual. Controles, ali fala sobre navegação, mochila. Próxima página. Lembrando que pra ler alguma coisa, galera, que vocês quiserem ler, apenas dê uma pausa no vídeo, ok? Próximo. 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 Amém. Então galera, esse aí galera, foi o controle galera, entendeu, o manual de controles e algumas dicas do jogo. Obrigado por ter assistido, se vocês gostaram, eu botei galera, porque é o seguinte, que as vezes o cara quer ler alguma coisa na internet, não sabe o controle e não acha o manual, e tem muita gente que não sabe o que o manual tem dentro do jogo, beleza? Então eu quis trazer separado esse vídeo para mostrar o manual do jogo. Valeu galera, deixa o like do vídeo aí, tamo junto, valeu.